Era Briba e Biriba Era Briba e Biriba Que moravam na parede No tempo que dava sede Caçava perto do pote Por trás do punho da rede A bicha dava um pinote No gargalo da cachaça Tomando magia da escola Foi no gargalo da cachaça Foi no gargalo da cachaça Tomando magia da escola Foi no gargalo da cachaça Foi no gargalo da cachaça Tomando magia da escola Foi no gargalo da cachaça Foi no gargalo da cachaça Era Briba e Biriba Era Briba e Biriba Que moravam numa telha Gostava de mel de abelha Na cera se perfumava De segunda a sexta-feira Era muito paquerada E passava uma noite inteira Namorando nas beiradas E passava uma noite inteira Namorando nas beiradas Passava uma noite inteira Namorando nas beiradas Eita bichinha namoradeira Era Briba e Biriba Que moravam num buraco No samba beijou um sapo Rico de marré-marré Que moravam num palácio Mas nunca lavavam pé Ele usava uma coroa Mas tinha cheiro de chulé Ele usava uma coroa Mas tinha cheiro de chulé Oh sim Ele usava uma coroa Mas tinha cheiro de chulé Oh sim Oh sim Oh sim Que moravam na gaveta Tinham mais de doze filhas Dizendo que eram donzelas Que iam morrer solteiras E a mãe confiando nelas Nem noivaram, nem casaram Mas pariram trinta netas Nem noivaram, nem casaram Mas pariram trinta netas Nem noivaram, nem casaram Mas pariram trinta netas Era Briba e Biriba Que moravam lá na mata As duas batiam lata Viviam cantando coco Se Briba perdia um verso Biriba cantava o outro E sempre que eu tava perto Elas cantavam esse coco E sempre que eu tava perto Elas cantavam esse coco E sempre que eu tava perto Elas cantavam esse coco Pocinha